Você tá me ouvindo, Cauê? Tô, tô. Você tá me ouvindo, velho? Tô. Hein, Cauê, você tá me ouvindo? Roger, 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 Sir. Imagine se a ação judicial ordenasse só, só e apenas e somente o GBTC como ETF. Só entrasse o GBTC, os outros entrassem um mês depois. O Bitcoin ia pra 10 mil dólares ou não ia? Não sei se ia pra 10, mas ia dar uma boa queda significativa. Era capaz do Bitcoin bater 10 mil dólares porque ia ter pessoas que compraram a porra com 30, 40% deságio, que se deixasse lá, ia tomar na bunda 2% ao ano eternamente e o cara não ia abaixar o preço só tendo ele com guarda comigo ou não, hein? Sem concorrência, sem abaixar, ele deu com essa itaia. E que isso aí ia ser vendido no book, vendido ativo na pedra, não é isso ou não, hein? Ia ser, meu irmão. Era capaz do Bitcoin bater 10 mil ou sub 10 mil, não é isso? Hein? Aí ia ser o sonho pra muita influência aí no Brasil. Não, pegue só o book, pegue só o book agregado do dia 1º de janeiro e bote lá a venda de 100 mil Bitcoin, que é o que eles tiraram da porra. Quanto é que ia esse preço ativo, não é isso ou não? Uma merda que nem ia dar, hein? É. Ô pessoal, e o que vocês acham? O volume vai continuar aumentando, vai estabilizar? Como que vai ser aí esse fluxo de ETFs, assim? A visão de vocês é que eles continuem alocando cada vez mais, continuem tendo uma procura cada vez mais ou estabilize? A gente vai ver o impacto real quando o GBTC normalizar. No momento que a gente vê o GBTC normalizando, vai levar alguns dias até todo mundo que tem interesse e que tá capitulando agora terminar as suas vendas, a gente vai começar a ver o real interesse nesses ETFs, né? Isso, na minha visão, não vem no curto prazo, não vem em dias e semanas, isso é muito mais algo que vai levar meses pra massificar e até mesmo porque daqui a pouco entra pension funds aí, fundos de pensão na jogada. A BlackRock, por exemplo, é um dos maiores gestores de capital, gestores de ativos que fornecem ativos e que fornecem planos, igual o Renato falou aí, de aposentadoria dos Estados Unidos e vários outros países também, fornecem ativos para pension funds, né? No momento que entrar capital, não só institucional, mas entrar capital de nações também, né? De Estados, aí vai ficar mais, vai ter um fluxo de entrada de capital bem mais significativo. Então talvez a gente acabe sentindo os efeitos do Halve e dos ETFs desse mais a longo prazo ao mesmo tempo, né? Até o final do ano. Não, alguns efeitos já foram sentidos. O fato do volume de Bitcoin explodir já é um efeito indescritível. Isso interfere muito no valor do Bitcoin. Se você for lá, em qualquer valuation, de qualquer ativo, mais volume é mais valor. Black Sholes, qualquer modelo de precificação de valuation, volume é valor. Sem volume, você não tem nem como entrar nem nem sair da porra. Você concorda comigo ou não? Hein, Cauê? O volume do Bitcoin nunca mais será o mesmo. O volume do Bitcoin negociado em exchanges nunca mais será o mesmo, né? Agora, hoje, agora, nesse instante, já tem 3% dos Bitcoins da história do Bitcoin em ETF. A gente vai ver até o fim do ano se não vai bater um milhão de Bitcoins. E é capaz de bater dois em dois anos, não é isso, Cauê? Aí, meu irmão, aí a galera vai sentindo o preço, né? Hein? É, o impacto de escassez vai vir pesado aí. Boa. Isso é um papo bom porque, principalmente, o público do Renato e do Alan, o Renato, ele fura muita bolha, né? Então, o público do Renato é um pessoal muito que tem o primeiro contato, né? Com o Bitcoin através dele, né? Então, é muito bom a gente esclarecer isso, que na nossa visão, né? A gente que está muito próximo, é muito claro que o Bitcoin tem um sucesso muito longo. Mas, por essas previsões, né? A gente está prestes a um pico muito alto, né? Do valor do Bitcoin. Então, acho que isso... Lógico, isso é uma conclusão particular nossa, mas eu acho interessante, assim. Porque, para a gente, às vezes, é muito claro, né? A gente está aí paciente, esperando. Mas, para um público como o do Renato, né? Acho que as pessoas não têm meio que noção, né? Do que é essa entrada dos ETFs, né? Do que vem aí por esse ano, né? Que a gente preveu, que a gente espera. Então, acho que é um papo legal de levar para o público do Renato, assim. É, eu acho que em um ou dois anos, praticamente, toda instituição de investimento, toda gestora de ativos vai estar posicionada em Bitcoin. Não estar posicionado no Bitcoin vai ser extremamente incomum. Porque quem é que vai querer ficar de fora, né? Você tem uma classe de ativos aí que dobra... Se você pegar a rentabilidade anual média, que dobra de preço praticamente todo ano. Quem é o gestor de ativos que não vai querer ter um ativo descorrelacionado dentro do seu portfólio, que dobra de preço praticamente todo ano? Vai ser meio no-brainer para eles, né? Mesmo que coloquem 5% aí dentro de um portfólio, isso daí já é bastante significativo para o mercado que ainda está a gente chegando a não ser um trilhão de dólares. Já tinha esse tipo de movimento lá com os fundos de pensão investindo em Bitcoin, que tem empresas como o Chain of Capital e a própria Swan Bitcoin, que já oferecia esse tipo de produtos. Fora outras empresas também. Que agora vão poder também diversificar junto com o ETF. Essas empresas também já ofereciam a custódia própria para esses fundos de pensão que não queriam ter a custódia desses ativos aí. E agora você retirando a custódia da jogada é aí que muda. Porque eu estou falando desses gestores de ativos, não gestores de ativos Bitcoin, né? Eu estou falando de gente off-mercado que a gente conhece mesmo, gestores de ativos tradicionais, gente que está operando commodity, gente que investe em classe extremamente tradicional, mas que vai colocar 2%, 3%, 5% ali em Bitcoin só para capturar o tal do alfa que o Renato falou. Então, assim, traduzindo para outras palavras, Bitcoin, o desempenho que ele teve até hoje, o sucesso, a valorização que ele teve até hoje, foi com base no que a gente sempre fala. Era um dinheiro mágico da internet. Foi uma coisa que cresceu nos serverpunks, na galera da internet. Era uma outra galera que não tinha um poder aquisitivo e nenhum poder institucional como tem. Agora o jogo está virando. não é mais aquela brincadeirinha do Twitter ou de cypherpunks ou de anônimos, né? Então, com certeza, o jogo do Bitcoin está virando muito significativamente. Estou trazendo essas palavras para... Posso repetir o que eu falei? Posso repetir o que eu falei? O ouro, desde que eu nasci, desde antes de eu nascer, desde 1980, ele nunca ganhou dois anos seguidos do CPI. O único período de oito anos que o ouro ganhou do CPI foi entre 2002 e 2011, quando teve o ETF de ouro. O ETF de ouro sugou 1,5% de todo o ouro do mundo em ETF. O Bitcoin já sugou 3% do Bitcoin do mundo para o ETF. E o Cauã mesmo está achando que vai bater 5% esse ano, né? Esse Cauã vai bater 1 milhão ou não vai? Está captando aí 5, 10 mil Bitcoin por dia, meu irmão. Se essa porra chegar a 5% dos Bitcoins no mundo, rapaz, o efeito disso no preço, no ouro, que já era um ativo mais relevante que o Bitcoin em 2002, você estuplicou, não é isso? Vamos ver o que vai acontecer com o Bitcoin. Agora, eu acho que essa galera que está botando dinheiro em ETF vai se fuder. O governo americano, cedo ou tarde, vai fazer o que o cara Jason Lowery lá previu, no software, vai desapropriar essa porra. Você vai receber em dólar bonitinho e o governo americano vai botar isso embaixo do braço. Eu acho que até 2033, o governo americano vai fazer o que fez com o ouro em 1933. Você não acha não, Cauã? E compra visão legal e jura de prudência, né? Vai confiscar os Bitcoin? Confiscar, não. Desapropriar. Confiscar e você pegar sem pagar. Não é isso? Desapropriação. Tem direito, o governo tem direito legal de comprar o que ele quiser, pagando em dólar adiantado para o bem do interesse público, não é isso? Renato, você sempre falou que o risco muito grande para o Bitcoin é que nos Estados Unidos tem um volume muito grande de Bitcoin, né? Nos Estados Unidos, ele tem um volume lá muito grande. Que um risco muito grande era o governo dos Estados Unidos tomar esses Bitcoins que estão na mão dos Estados Unidos. Para o Bitcoin, isso é maravilhoso. Isso é um risco para quem tem a porra lá, né? Isso é um risco para quem tem ETF, quem tem Bitcoin corretora, para quem tem autocustódia, vai ser maravilhoso. Quem tinha ouro em casa em 33, dobrou o valor em dois meses, não é isso? O ouro era 20 dólares a onça e passou até 35, 60 dias, não é isso? O que aconteceu em 33? Vai ser igual. Os caras vão dar dólar a quem tinha Bitcoin no ETF e depois o Bitcoin vai quintuplicar, não é isso? Isso não é um risco ao Bitcoin. Isso é um risco ao cara que deixar Bitcoin na corretora ou no ETF na mão do governo, não é isso? E qual que é a solução para isso, então? É autocustódia, não é? Gastar 300 conto, Bitcoin, como é, Hotmart, como é? Então, pessoal, a gente tem uma solução muito boa, né? Eu, Renato Walla, a gente tem o nosso treinamento aí de autocustódia e... Março, vai entrar na nossa plataforma própria, não é isso, Alain? Sem dar um centavo, a porra de morte é o de Marte, com o negócio de gateway para fora do país, o caralho, não é isso? Vamos ter várias surpresas aí, viu? Vai ter conteúdo semanal, entrevista, relatório, a porra toda e fazer vários cursos aí mais barato do que esse e fazer pedacinho mais curto, não é isso? Isso, pessoal. Então, o que o Renato sempre falou, o Renato sempre pegou muito, né? O Bitcoin também, o Renato sempre pegou muito na mão, né? Da autocustódia do Bitcoin. Nós, os holders, né? A gente que tem... Que está aí por dentro, a gente sempre pegou muito na mão da autocustódia, né? Que é isso que faz realmente você ter Bitcoin, né? Então, a gente tem esse produto aí disponível para quem quiser operar Bitcoin da forma correta, né? Que é ter na autocustódia dele. Porque pode ser ETF, pode ser no lugar do país que for, pode ser a maior instituição do mundo, né? Se você não tiver as chaves dos seus Bitcoins, não é o seu, né? Então, vamos ficar de olho aí na autocustódia, que é o que sobra para nós, pessoas físicas e sardinhas.